Aê, esse é o DJ Good Dog, o cachorrão das putas DJ Good Dog, santa putaria porra Santa putaria porra Santa putaria, DJ Good Dog, santa putaria porra Mas a novinha tá soltada, ela é braba no carro, mulher Olha o barulhinho do amor, olha o barulhinho do amor, querida Olha o barulhinho do amor, olha o barulhinho do amor Essa bota-bota-bota-bota-bota-bota, bota-bota-bota-bota, bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota. Faz a nova fiquera atração o cara da pelé para o local do ule. Para o limpo, para o limpo. Bum, bum, balança, bum, bum, balança. Bum, balança, bum, bum, balança. É isso que é o clima na 17 no baile do pega É isso que é o clima em samba com garbani de favela É isso que é o clima em samba com garbani de favela Os criaçam com alho brela Ela é sacoalha xereca